Deixei pra falar um pouco mais tarde. É um absurdo, né? Tudo continua igual, né? Convocar Matheus Cunha de centroavante pra seleção brasileira. Pra jogos eliminatórias. É uma coisa tão absurda, absurda que aí eu entendo o que é ser treinador de seleção. Aí eu entendo como é que pode deixar o Gabigol fora de uma lista? Como é que pode deixar o Hulk fora de uma lista? O Dudu fora de uma lista. É quase que risonho e ao mesmo tempo patético. Quando eu não convoco o Gabigol, o Hulk, ou o Dudu, ou o Zé Rafael pra uma seleção brasileira que vai jogar contra a Bolívia e contra o Peru e eu convoco sendo interino, hein? Os grandes ferradirias. Cara, deixa eu falar com você. Eu torço contra a seleção. Porque não levar o Gabigol é um absurdo do absurdo. Que isso? Matheus Cunha. Parabéns, hein? Deve ter um empresário bom, hein? Como é que pode não convocar o Lucas Perr? Como é que pode? Quero uma explicação só. De não convocar o Lucas Perr, goleiro do Botafogo, pra ser o segundo ou terceiro goleiro da seleção brasileira. Como é que pode isso? Como é que as pessoas não têm esse entendimento? Não é muito louco isso. Ele convoca o Bento, que é bom goleiro, mas é melhor hoje que o Lucas Perr? O Alisson. Porra, duas Copas do Mundo. O Alisson. Me desculpa, gente. Então, eu vou dizer agora aqui pra vocês. Dificilmente vai se classificar pra ganhar mais uma Copa do Mundo. Vai ganhar de barbada eliminatórias. Copa América. Como sempre fizeram. Dunga, Mano, Tite, todos eles fizeram isso. Mas Copa do Mundo, vocês acham mesmo? Quem merece mais uma convocação? O Zé Rafael ou o André do Fluminense? Daquilo que o Zé Rafael ganhou de título, do que ele tá julgando, é o Zé Rafael. E o André é bom de bola. Muito bom de bola. Mas o Zé Rafael tá, ó, muito na frente. Mas, como vocês são dirigentes, vocês gostam do Fernando Diniz, duas Copas Paulistas e o Carioca. Parabéns, hein? Parabéns, hein?